Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal JP Games, aqui quem fala é o João. Então amigos, hoje eu vou fazer um gameplay do jogo de corrida Forza Horizon 5, do jogo do Xbox Series. Você ainda que não é inscrito no canal, desce e se inscreva. Se você gostar do vídeo, esqueça de deixar o like. Bora lá! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto